O Top do Momento O Top do Momento Eu sonhava mais e mais pensando que te tranquilizava O fracasso foi cristal, refletia nossas vidas separadas E depois de um longo tempo de enganos, tudo deu em nada E hoje meu corpo te reclama, eu fumo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos, noites de amor E hoje meu mundo não tem graça, sou resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio que você deixou Vou andando pelas ruas, misturando as verdades com mentiras Te procuro em cada esquina e por onde passo vejo teu sorriso Eu até nem bebo mais e como tua fruta preferida E fugindo de mim mesmo vou tentando começar de novo a vida E hoje meu corpo te reclama, eu fumo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos, noites de amor E hoje meu mundo não tem graça, sou resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio que você deixou E hoje meu corpo te reclama, eu fumo meu tempo em nossa cama E hoje meu corpo te reclama, eu fumo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos, noites de amor E hoje meu mundo não tem graça, sou resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos noites, noites de amor E hoje meu corpo te reclama, eu fumo meu tempo em nossa cama E hoje meu corpo te reclama, eu fumo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos, noites de amor O top do momento Amar você Amar você O sonho que botei pra mim Amar você A vida foi quem quis assim Eu te amo Isso eu não sei mais mudar Amar você Segredo do meu coração Amar você É toda a minha ilusão É toda a minha ilusão Eu te amo Faz parte de mim te adorar Amar Quanto mais o tempo passa mais eu quero te encontrar Quero te encontrar Descobrir na luz da lua Descobrir na luz da lua teu olhar E perder no teu abraço enfim É assim que eu sei gostar E fazer de mim E fazer de mim Se você não voltar Amar você O sonho que botei pra mim Amar você A vida foi quem quis assim Eu te amo E isso eu não sei mais mudar Quanto mais o tempo passa mais eu quero te encontrar Mas eu quero te encontrar Eu te encontrar Descobrir na luz da lua teu olhar Descobrir na luz da lua teu olhar Oh yeah E perder no teu abraço enfim É assim que eu sei gostar E fazer de mim Se você não voltar Amar você O sonho que botei pra mim Amar você A vida foi quem quis assim Eu te amo Faz parte de mim te adorar Eu te amo E isso eu não sei mais mudar Oh 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 Eu te amo E isso eu não sei Mais mudar Oh 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 DJ Junior Eu jurei pra mim que nunca mais iria amar ninguém Que se acaso eu me envolvesse só seria de momento Que jamais em tempo algum iria acreditar de novo Que ninguém teria manha de ferir meu sentimento Por eu ter me machucado Eu achei melhor fugir Mas você foi me tocando com cuidado Se apossou de mim Por eu ter me machucado Quase, quase que perdi A doçura selvagem dos teus abraços O amor mais lindo que eu conheci Sempre fui uma pessoa reservada e fria Tô aqui contando estrelas Olha o mar, tá tão bonito Quero mais é ir bem longe Nesse nosso amor profundo Eu te quero, amo, adoro Coisa mais linda do mundo Coisa mais linda do mundo Por eu ter me machucado Eu achei melhor fugir Mas você foi me tocando com cuidado Se apossou de mim Por eu ter me machucado Por eu ter me machucado Quase, quase que perdi A doçura selvagem dos teus abraços O amor mais lindo que já conheci Por eu ter me machucado Por eu ter me machucado Eu achei melhor fugir Mas você foi me tocando com cuidado Mas você foi me tocando com cuidado Se apossou de mim Por eu ter me machucado Por eu ter me machucado Quase, quase que perdi A doçura selvagem dos teus abraços O amor mais linda do mundo O amor mais lindo que já conheci Por eu ter me machucado Por eu ter me machucado Eu achei melhor fugir Mas você foi me tocando com cuidado O top do momento Por eu ter me machucado Por eu ter me machucado Se alguém no mundo quis Por eu ter me machucado 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 Sentimento Dói com o tempo E a solidão Não quer parar de machucar Sentimento Dói com o tempo Meu coração Meu coração Não quer ninguém No teu lugar E eu ter me machucado E eu ter me machucado E eu ter me machucado Eu tenho muitos Eu ter me machucado Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás e ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento dói com o tempo E a solidão não quer parar de machucar Sentimento dói com o tempo Meu coração não quer ninguém em teu lugar Sentimento dói com o tempo E a solidão não quer parar de machucar DJ Júnior Vou caminhando nas ruas pensando em você Nesses momentos que a gente consegue se ver Você me diz que o seu casamento vai mal Por isso trai Já não quer mais Mas não se vai Eu me pergunto afinal o que sou pra você Simples amante ou nada além de um prazer Você se entrega pra mim Com hora certa do fim Com hora certa do fim Depois me diz Até amanhã E vai Eu queria ser bem mais Que amante Quero ter você O tempo todo Eu queria ser bem mais Que amante Quero ter você Eu conto as horas que faltam pro dia que vem Não quero mais Dividir esse amor Com ninguém Fico pensando no que você possa dizer Se já contou Se ele notou Ou nem quis saber Ou nem quis saber Como machuca meu peito A dor de esperar Quero te amar Simplesmente Poder te abraçar Quero você só pra mim Sem hora certa pro fim Não quero ouvir Não quero ouvir Você dizer Adeus Eu queria ser bem mais Que amante Quero ter você O tempo todo Eu queria ser bem mais Que amante Quero ter você Aqui Eu queria ser bem mais Que amante Quero ter você Aqui DJ Júnior Me chama Me conta Me diz Como vai Sua vida Mas diz a verdade Com jeito Pra não Machucar Me engana Que sente Saudade Que ainda Não me esqueceu Que seu amor Ainda sou eu Confessa que eu tinha razão E você estava errada Disparça 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 Não diz Que esse outro Te faz Mais feliz Me engana Me esconde A verdade Sonhar É melhor Que sofrer Mente pra mim Me ajuda a viver Deixa eu pensar Isso tudo é fantasia Que eu te tenho Todo dia Que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais Que antes Pelo menos Um instante Quero ter você Aqui Tchau 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 Confessa Confessa que eu tinha razão E você estava errada Disparça Confessa Não diz Que esse outro Te faz Mais feliz Me engana Me esconde A verdade Sonhar É melhor Que sofrer Mente pra mim Me ajuda a viver Deixa eu pensar Deixa eu pensar Que isso tudo é fantasia Que eu te tenho Todo dia Que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais Hoje muito mais Que antes Pelo menos Um instante Quero ter você Aqui Eu te amo Eu te amo Eu te amo Saudade A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais da minha noite Se chego cedo ou de madrugada Você não é a mesma que era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas Não me deixa resolver os seus Não deixe tudo terminar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Vem te entender A vida não tem graça sem você Eu lembro quando nós nos conhecemos Havia mais desejo em nosso olhar Aquele nosso beijo apaixonado Uma vontade louca de se amar E agora tudo isso está morrendo O que era lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Está matando aos poucos nosso amor Não deixe tudo terminar assim Não deixe tudo terminar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você A vida não tem graça O top do momento Faz um bocado de tempo Que a gente já não se vê Eu preocupado querendo saber de você Se existe outro alguém Se conseguiu ser feliz Se me esqueceu Ou se ainda pensa em mim Hoje acordei com saudade Pensei de telefonar Te convidar pra sair Pra qualquer lugar Te abrir meu coração E dizer Que eu te amo Não dá pra te esquecer Eu sei que nós combinamos Que tinha que ser assim E dar um tempo Seria melhor pra nós dois Tanta coisa Tanta coisa envolvendo Mas era melhor cada um Viver sua vida Seus sonhos separados Mas o que a gente também esqueceu Foi de combina Quando a saudade chegasse Eu sei o que a gente também Eu sei o que ia fazer Eu não quero mais ficar Eu sei o que a gente também Eu sei o que o que a gente tem Eu sei o que a gente tem Só eu sei a falta que você me faz E o medo que o vazio traz na minha vida sem você Faz um lugar de tempo que a gente já conseguiu Não preocupar, não queremos saber de você Se existiu alguém, você conseguiu ser feliz Se despeçou, você ainda pensa em mim Hoje acordei com saudade e pensei te telefonar Te convidar pra sair pra qualquer lugar Te abrir meu coração e dizer que eu te amo Não dá pra te esquecer Só eu sei A falta que você me faz O medo que o vazio traz Na minha vida sem você Só eu sei A falta que você me faz E o medo que o vazio traz Na minha vida sem você DJ Júnior DJ Júnior Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Outra vez Outra vez os amigos chamam pra algum lugar E outra vez eu não sei direito o que vou falar Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Ir pra cama sem emoção Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Só me faz lembrar de nós dois Só me faz lembrar de nós dois Eu já tentei Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei Eu até encontrei prazer Eu até encontrei prazer PJ Júnior Veio feito nuvem Numa ventania Cheia Cheia de paixão Tarde de verão Tarde de verão Chovia Entrou ver nos meus olhos Sutil e tão fugaz Fera fugitiva Numa tentativa de paz Relaxou meus nervos Sentimento alado Sentir minar na pele O transpirar de leve pecado Revirei teus poros Relâmpago e viril Rajada de vento em beijos turbulentos Seduzir Navegar teus sonhos Regar teus sentimentos Obalho de amor Flor de pensamento Luz e passageira Inverno de paixão Amor de primavera em chuvas de verão Navegar teus sonhos Regar teus sentimentos Obalho de amor Flor de pensamento Luz e passageira Inverno de paixão Amor de primavera em chuvas de verão Relaxou meus nervos Sentimento alado Sentir minar na pele E transpirar de leve pecado Revirei teus poros Relâmpago Relâmpago e viril Relâmpago e viril Rajada de vento em beijos turbulentos Seduzir Seduzir Navegar teus sonhos Navegar teus sonhos Regar teus sentimentos Obalho de amor Flor de pensamento Luz e passageira Nuvem passageira Inverno de paixão Inverno de paixão Amor de primavera em chuvas de verão Navegar teus sonhos Regar teus sentimentos Obalho de amor Obalho de amor Flor de pensamento Flor de pensamento Luz e passageira Inverno de paixão Amor de primavera em chuvas de verão Amor de primavera em chuvas de verão Amor de primavera em chuvas de verão Hoje eu recortei nosso primeiro vez Hoje eu recortei nossa primeira noite de amor Tudo aconteceu no momento certo Foi tudo como Deus planejou E agora estamos juntinhos Felizes, sorrindo pra vida A ilha de Cotijuba Foi tudo onde começou Foi curtindo o som do Bé de Sol E o DJ Júnior tocou A tua canção que nos aproximou Que até hoje não te julgou Tota Bé de Sol O som do nosso amor Era noite de lua cheia Sozinho estava a pensar Quero te encontrar No Bé de Sol mais uma vez Foi lá que eu te vi Meu coração quase parou Foi onde começou A nossa história de amor Simune, eu te amo Isso é tudo para mim Foi em Cotijuba que eu te beijei Esse amor não vai ter fim O DJ Júnior tocou A nossa canção O som do Bé de Sol Foi onde começou Foi onde começou Foi onde começou A nossa canção O som do Bé de Sol Foi onde começou Foi onde começou O som do Bé de Sol Foi onde começou O que vocêick A nossa canção F auctione E a nossa canção O Bé de Sol Foi onde começou A nossa canção E o Brian Júnior tocou O biases Onde falou Ocs Pegue a lina dentro do meio do sabão E é muita animação Pegue seu parque, dança e é dó de bom E é dó de bom E é dó de bom Pegue seu parque, dança e é dó de bom E é dó de bom E é dó de bom